Terminando mais um Esporte 10, mas antes de terminar o Esporte 10, tem as tradicionais dicas. E a dica de hoje fica por conta da Maratona de Artes Marciais, que vai acontecer no dia 29 de maio, no Centro da Juventude. Fazendo parte do Dia do Desafio. Então você tem uma programação de artes marciais a partir das 9 da manhã até as 21h30. Artes Marciais dominando o espaço ali no Centro da Juventude. Fique atento, porque a gente tem aí a programação todinha nos nossos sites, tá bom? Nas nossas redes sociais aí. Acompanhe e participe. A entrada, a participação é toda gratuita. E você que nunca teve contato com artes marciais, está tendo essa oportunidade nesse dia. Anotou o dia? 29 de maio, no Centro da Juventude, a partir das 9 da manhã. Essa programação vai até as 21h30, tá bom? Toda a programação você confere aí nas nossas redes sociais. Esporte 10 terminando por aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Até lá.